Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala, galera! Estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Gary's Mod. Estamos no Mod Murder. Fala, Luiz! Fala, galera! Estamos de novo no Murder. E é isso aí, nós estamos no server brasileiro aqui, né, velho? Como é que chama? Sem mod, sem nada. Isso aí, só na faca. Só na faca. Nada de skin. Nada de skin. It's me, Firefox. Melhor coisa. Pelo menos não precisa... Adorei, porque é rapidinho pra entrar, não fica aquela coisa... Skin, mano, mano. Estou abaixando aqui no modo skin, que enche os picoas, né? O Glam Style Brasil tem mais dois servers. Aperte F2 pra vê-los. F2. F2. Esse daqui, ó. Lá, então, galera... Lista de servidores. É Game Style Brasil. E Prop Hunt Brasil. E TTT Brasil. Melhor server de TTT do Brasil. A gente não jogou nesse server na última vez e tinha aquele voa-voa? Não lembro. Será que era esse? Aí, molecada. Vá cala a boca aí, molecada. Você está chamando o cara de gordo, seu magrinho de merda. Aí fica quieto aí, maluco. Para de escrever, para de digitar e vai estudar, seu maluco. Então tá de férias? Leia um livro. Então fique quieto aí. Otário, eu vou ser Lima. Lima, 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 Otário. Eita, nois. Lima, tá jogando? É, tá jogando. Por isso que eu não tô me ouvindo. Pigue isso aí, ô. Eiii, 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 eiii. Tão os dois juntinhos ali, velho. A Juliette e o Quebec. Mico Tá apagando o mico, hein, mico Tem muita gente aqui, cara Tem bastante gente mesmo, cara Galera, no começo da partida, a gente volta E acabou a partida, agora vou trollar Lima foi zero call É zero call, era o Lima, hein Só pra pegar o nome dele Vou zoar A Larissa falou que quando eu entro no No Gary's Mod, eu Parece que tô, fumei alguma coisa Não fuma nada, não É, não, só de... É, parede apagá-los, é maluco Só de leve Apagá-los, é maluco Apagá-los, é maluco Para de apagar a luz, é maluco Ele tá ali, ó Ele, ele, ele É o matador É o matador que tá apagando a luz Olha lá, olha lá, Índia Tô sentindo que foi Índia, hein, cara Olha lá, olha lá, tô escutando barulho de alguém morrendo Olha lá, olha lá Ô pintor Ô pintor Pintor, arruma ali, ó Arruma ali mais um pouco, pintor Tomara que morra quem tá apagando a luz É você, é? Quem que você é? Não vou falar Você é o assassino? Eu não sou assassino Tá sendo geloso, maluco Ô zero call, fica quieto Zero call, eu sei que você é um racista do caramba, então fica quieto Olha lá, olha lá, olha o racista, olha o racista Cadê o admin? Admin um racista aí, racista O zero call, cala a boca, ô, maluco Sabe que podia ir pra prisão, hein, maluco? Sem fiança, hein, maluco? Crime inafiançável, Serruema É, cara, sem fiança Aí tu vai ver o negão do facão lá na prisão, cara Aí tu vai entender Aí o negão do facão vai te mostrar como você é racista Ô índia, é você? Índia, seus cabelos nos ombros caídos É você virar a neguinha da bundinha Zero call, zero call é seu É zero... Vou falar uma coisa aqui Cara, como eu odeio racistas, velho É esse matador mais ruim que eu vi na minha vida Ai matador, faz alguma coisa, seu inútil Ai, caraca Acho que é por aqui, ali, ó Ô Sonic, gostei da sua foto, hein Outro Sonic, não você do Sonic Outro Sonic Cadê outro Sonic? Aí, esse é Sonic aí Sua foto é bonita, hein Quinze sete e meia e meia Hum... É meia nove melhor, cara Meia nove? Essa aí O tio também gosta Cadê o racista? Racista foi banido ou tá quietinho aí? Racista do caramba Mais um item, cara Mais um item Chupa, chupa Cadê o assassino? Cadê? Que isso? Cadê o assassino? Eu não sabia que existia esse aqui Esse aqui é novidade pra mim Esse buraco aqui? Não, um buraco No quadro aqui em cima, ó Viu? Etango Etango, sai de perto, Etango É você? Golf Eu sou o Golf Muito bom Cara Quem que é? Você já sabe quem é? Quem é o assassino? É o Victor? Ah, não sei Não sei Não sei Não sei Estava suspeitando a Índia, cara Mas... Estava suspeitando a Índia É um daqueles lá, cara Aquela lá embaixo, ó Whisky Ou Índia? Já morreu? Nossa senhora, que matador mais ruim, cara A sua mãe tem vergonha de você Sai daqui uniforme Sai daqui uniforme Vou meter bala, hein? Mata uniforme Vou pegar sua pistola Mata Mata não, mata não, mata não Certeza? Certeza? Certeza, cara Quem que é o matador, velho? Aí, ó, aí, ó Você fica por aí Fica por aí Índia Fica por aí, cara Ele, ele Ele, ele Índia Índia Aí, ó Admin, ó Esse palhaço aí, ó Zero call aí de merda aí, cara Dá banda nele aí, por favor Cê racista do... Ô, Cornólio É aquele cara ali embaixo, cara Cadê o Admino, caramba? Ixi Ih, aqui Paga não, maluco Tomara que morra Ixi Ixi Matei o Índia E era inocente Ih, é o Lima É o Lema É o Lema É o Lema Lema, Lema Pega a minha arma que tá no chão aí, velho É ela, ele tá aí em cima aí, cara Mataram todo mundo Cuidado, velho Ai, ai, ai Mataram Uff, senhora Nossa senhora Que susto, velho É, o nego apaga a luz E vem pra cima O Índia, cara Aí fala... Ah, Índia Cê vai tomar, velho Fala, Breno E aí, Breno Beleza, Breno Tá vendo que tem um racista aqui Que se chama Zero call Zero call racista do caramba A mãe dele tava dando... Pancada na bunda dele Com chinelo Aí ele não quis fazer Não é só solução Aí começou a ser racista com todo mundo Aí é Sabe como que é, né? Chinelo na bunda E depois cano na boca Na prisão Palhaço E mais coisa na bunda Na prisão Cano na bunda É... 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 Bora pegar pecitas Cara, quem te falou que eu era profissional Eu sou um noob em tudo, cara Noob em tudo Mas pelo menos, se você é profissional no Destiny e faz vídeo e mostra pra nós aí ó se você for homem é fácil cara você manda pra transmitir pro tweet aí depois tu manda do tweet pro youtube aí tu me manda o vídeo me fala eu não sou noob eu sou homem eu fiz vídeo beleza seu babaca idiota meu problema é que eu tomei alguma injeção que me deixou doido cara deixou doido eu to falando pra carai tomou injeção na bunda eu morri cara ai eu vou denunciar esse cara aqui ta apontando solastica ai solastica esse zero call ai eu vou denunciar ele como um racismo tem isso no no steam né zero call cara é né do steam federation né denuncia a valoração hummm um screenshot só acho que não tem racismo na steam cara eles não banem pelos pelo mas aí vai ficar na sua consciência seu palhaço no dia que tu vir pra prisão vai ver o negão do facão que vai explicar direitinho como que é seu racista de merda olha olha o facão atrás de vocês mas tem que ter admin pelo menos se fala que eu tô tá 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 servidor e foda tá 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 mas não tem admin pra banir esse tipo de racismo ai foda né cara tem que estar nas nas regras do servidor racismo e ban ai o cara levantando o ban que mesmo o racista deve ficar quieto sem aprender ninguém ta silencioso por que o porque eu to vendo o assassino correndo atrás da minha bunda vamos dizer que morreu agora? é é ihuuu matei haha bitch é quem que era? era você? o assassino? não eu morri bem bem no começo ihuuu ai seu mijão me muta hoje e depois aparece no meu vídeo é hora de chegar pra casa do vídeo do uuuu 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 muta muta ai já tem corpo aqui velho o assassino ta frenético aaa cadê onde tem pecinhas as suas bicha acende a luz qual o nome do servidor mesmo? uuuu uuuu agora você me pegou hein game style alguma coisa assim? é game style é bem ai ó propaganda tosca pra esse servidor rinho cheio de racistas aqui é não é o serious é um cara imitando que pegou logo a marca dele pegou o nome e ta imitando a voz dele também Eita, gravado o X-Drey, amanhã tá no canal Até parece que você acompanha o meu canal Porque quem me conhece me chama de Sam Eita, gravado o X-Drey, amanhã tá no canal Ai, ai, cheio de racista esse servidor, cara Tão bosta isso, velho Cadê a porra do admin nesse servidor, hein, cara? Pra dar ban em ser molecada, pra entender o que que é Da fai, que morri, velho É, cara, tu sabe que eles conseguem rastrear seu IP, né, velho Seu bosta Quando o nego te pegar na privada lá da prisão Tu vai entender o que que é, nego, cara Ai tu vai sonhando com isso, todo dia Seu bosta Filho da puta é você, cara Filho da puta é você que tá falando as pessoas assim, ó Racista aqui é filho da puta, velho Racista de merda Cala a boca, moleque Cala a boca, moleque Nem sabe o que que é, pica na sua bunda, cara Então cala a boca, velho Vamos lá Enquanto vocês brigam aí Eu tô pedindo tantas peças É esse palhaço aí, ó Que tá escrevendo merda aí no chat Cadê o admin de merda aqui, cara? Ah, nem leio essa porra, velho Você tem débil Tem uns queridos nossos aí Escrevendo, tem uns inscritos e tudo mais Mas a maioria Ah, cara, te falei Tem uma coisa que eu odeio é o racismo, velho É foda Ai, cara Fim de a porra da luz Filho da mãe Não sou nem Cadê o admin de merda aqui, cara? Ih, esse admin não tem Acho que tá sem admin aqui Cala a boca, seu merda Você é um lixo, cara É o lixo da humanidade de você, cara Cala a boca Que pariu, cara Cadê as peças? Cadê? Sabe o que vai ficar gravado em vídeo? Vai ficar com uma prova, né? Seu bosta, seu idiota Eu mostrei até suas team Seu retardado É, pode ser fake Pode ser o que quiser, velho O IP tá gravado, né? Seu bosta, seu merda Seu merda, cara Vai, vai se tratar, cara Tem uma com o conselho, velho Vai lá ver um psicólogo Psiquiatra Psiquiatra é melhor pra você Sou judeu, não Retardado Retardado do caralho, velho E mesmo que fosse Não, ele nem sabe quem sou eu, cara Tá falando 11 de setembro Eu acho que O cara lá tem o português, é? É, tá usando o hacker, velho Olha lá, olha lá Quem? Ele Ah, velho Eu usar hack no Gares Mod Sinceramente Isso é coisa de gente Lixo, meu Não tem voto Banner aqui, cara? Acho que tem Só não sei como Ai Tô precisando de ma... Opa Peguei a arma Mata a X-Ray Mata a X-Ray Só pra deixar ele quieto aí Ah, meu Sente a porra da luz, velho Cadê o X-Ray? Tá ali em cima Isso aqui? Toma Toma Fica quieto Pega a arma aí Seu lixo Cadê a menina dessa porra aí, cara? O cara Bota o servidor no ar Nem colocar um responsável Pra cuidar É foda, né, cara? Quem é ele, cara? Eu queria saber Quem era ele Agora eu preciso de mais Uma pecinha Pra pegar de novo A arma Uou Uou Ah, cara Tem um nego me seguindo aqui, velho Porra Se é inscrito Um beijo pra você, cara Mas deixa eu jogar, porra Ponto de exclamação Voto ban, cara Não funciona Tá errado Voto ban Racista trouxa Ah, me mataram, velho Clique em silenciar Clica em silenciar o cara, velho Tem como Não sei quem é ele, velho Queria saber É, Zero Cal É É É ele que tá falando Não sei que não Zero Cal Tá morto Tem outro falando Porque na verdade Assim, pra mim Ô, você saiu, velho Tô aqui Falou que você saiu Do server Desconectado pelo usuário Não É outro Cara Não Tá copiando meu nome Ah não Nossa, matador Caraca, velho Cê me matou Mas, porra Cê não mata ninguém, hein Nossa Aí, maluco Cadê você, maluco Tá demorando, hein, cara Não tá ninguém Me deu dor de cabeça Que dor de cabeça Vou te contar Cê quem Aí, vou começar a falar Falar, falar Sou Sierra Eu sou Sierra Não, seu trust Cadê ele Ele é assassino Troux Que não faz nada É o bravo, ué Não sei, cara Ele me matou Eu não vi Assassino Essa foto aí É do filho, hein, cara Seu fap, fap Olha lá, olha lá, assassino Nossa, um monte de arma ali E os caras não conseguiram matar o cara ainda Olha lá, mata-se Aê Bitch, motherfucker Putz, sou inocente de novo, cara De eu também Assassino não vai ser fácil aqui Cadê o admin Caramba Aqui, cara Admin Fala comigo logo Aí, cara Se o admin Faz um servidor E deixa Bosta aí Rolando nele, cara Que merda é essa? Ainda fala Ah, que tem três servidores Que é propaganda Essas merdas aí Aí, me deixa Um palhaço racista De merda Rodando no servidor Isso Aí, ó Tem dois servidores Não fala com o motorista Não fala com o motorista Tô procurando peças Que é aqui Não tem jeito A única forma De vencer Isso aqui É pegando Essas porra Ele tá entrando Mas tá lotado Ah, esse cara É admin E não consegue Slot pra ele, velho Tem que colocar O seu slot em reservado, cara Eu vou te falar É um lot pra isso Descerra Deixa de mim Larga De meu pé Do meu bumbum, cara Sei que sou menina Bonita Mas larga De mim Por que ninguém abriu Isso aqui Aí, achei a primeira Tá difícil, hein Mas já consegui uma No outro Tá faltando quatro, cara Tá faltando um só Peguei quatro Backspace, salve, cara Ai, cara Nossa, nego chato, velho Próximo aqui Apagar a luz Comer o cocô Quero ver você Apagar a luz Comedor de cocô Vai Aí, Romeu Comeu cocô Romeu Comeu cocô Romeu Comeu Comedor de cocô Romeu H. Romeu E o que tem Camisa rosa Outro Comedor de cocô Quem é Comedor de cocô É isso aí Isso aí Tomou xixi Dá licença Dá licença, velho Nossa Dá licença, por favor Nossa, tá me assustando Deixa eu tirar a foto sua Aqui, vai tá amanhã Na vídeo Beleza Tirei sua foto Dá licença agora Valeu Não, só uma foto Cara Não vão duas Duas fotos Não Ô, comedor de cocô Para de apagar a luz Se erra Não acerta Né, galera Sai da frente Olha Que mulher Bonita Colocaram Aqui Caramba Olha Cabelo Nossa Outra Que namorada Que namorada Pegou no Facebook Alguma famosa Eu sei Eu sei Que vocês Bando safado Tarradinho Fap Fap Acende Deixa eu ver Não, não Essa aqui é Feliz dia Valeu, valeu Feliz dia Para todo mundo O que é isso aqui? A índia As primas do tio Luiz É isso aí Olha lá, olha lá Olha lá Vem cá, tio Luiz As primas aqui Cheio de prima Para cá Prima Para lá Peitinho Para fora Dá licença Tá tapando Minha visão É isso aí Que mulher Bonita Tá aqui, tio Luiz Cadê você? Aonde? Essa aqui? Olha aqui Dá licença, Sierra Aí, olha aqui Nossa Outra Sierra Safado Sai Aqui Olha aqui Bonitinha Essa prima Aí, Luiz Cadê você? Tá vendo a prima? Ai, cara O assassino Tá aqui embaixo Junto com a arma Assassino Matou Tio Luiz Não deixou Ele ver a prima Assassino Matador Caraca A hora que eu achei A arma, cara Ele tá junto Tem uma arma Lá embaixo Em, cara Ah, falei pra vir Perto da adega Nossa, outra é prima Aqui, mas isso aqui Acho que é pedofilia Isso aí Preto branco Acho que é pedofilia Aí, ó Essa aí Mais bonitinha Qual que você é, véi? Eu sou Romeu Esse bando de fapfap Comedor de cocô Olha Quem é isso aqui? Sua prima Apresenta pro tio Luiz Que ele tá Mais de 300 reais Isso aqui Mais de 300 reais Mais de 300 reais Que o tio Luiz Tá procurando Prima de 300 reais Só mais Mais de 300 reais Esse aqui Não vale nada Esse aqui É muita Feliz dia Não vale nada É outra aqui É mais de 300 milhões Aqui, ó É mais de 300 reais Isso aqui É mais de 6 mil reais Mais de 6 mil reais Mais de 300 reais Aê Matou Assassino Boa Ai Me matou Por quê? Inocente De novo Cadê aquele Racista Comedor de peru Cadê? Racista Do caramba Quando chegar A mim Se esconde É Racista Do caramba E aí Tango Tango Beleza Tango Escreveu meu nome Errado Mas tudo bem Aí BF4 Agora sim Eu vi A diferença Ah não Esse aqui É pedofilia Ah BF4 É Gosta de macho É Nossa prima Olha a prima Aqui Essa prima Vale mais que 6 mil reais Vale mais que 6 mil reais Essa aqui Não vale nada É sua prima Apresenta ela Para o tio Luiz Que está procurando Prima de mais 300 reais Opa É com nós Se for de graça Então Será muito mais Bem-vindo ainda Porque a vida Está difícil Não muda Qualquer jogo Velho Que tu bota ele Está chorando Está difícil Galera Que quiser Fazer aí Também Uma Uma doação De primas Por favor Entre em contato No e-mail Canal Dotio Arroba Gmail Ponto com Se você Tem uma prima Bonitinha Cheirosinha Cadê o matador Do caramba Cadê Esse matador Que não mata nada Ei prima Beleza Eita Ah velho Desgraçado Ai caraca Morreu Morrei Se Luiz Vou dar uma cantada Ai Tá aqui Até aqui Véi Até aqui Até aqui Até aqui Até aqui Já abaixou aquela Tensão do racismo Ih é o Oscar É o Oscar Morreu? Não Aê Isso aí galera A gente vai ficar por aqui Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei Doce o nosso favorito Deixa o comentário Admin Vê se você deixa alguém aí Pra cuidar dos racistas de merda Aí cara Ou bota lá Aviso Se racismo Se as coisas Fala tchau Luiz Falou galera A gente se vê nos próximos Vídeos aí De Gary's Mod É isso aí Grande abraço Obrigado galera Que jogou com a gente Abraço E seja feliz Que jogou com a gente